Estou aqui no Aeroporto Internacional de Istambul, na Turquia. O aeroporto é imenso. Já tem a parte de baixo, tem uma área exclusiva só para vendas. Parece um shopping, inclusive, aqui em cima. E aqui já começa a área de letra D. Tem várias letras aí. Quem faz conexão na Turquia, isso é uma dica, inclusive, tem como entrar direto sem precisar passar pela imigração. Acho que essa é uma das dúvidas principais aí de quem passa aqui pelo Aeroporto Internacional de Istambul. Mas que você queira aí fazer uma viagem, é um passeio exclusivo para a Turquia, aí você tem que passar pela imigração. Tudo em inglês aí, também no Turquia. Está bem sinalizado aí, como vocês podem ver. O aeroporto realmente é imenso, tanto para poder desembarcar, quanto para poder embarcar. E o avião fica um bom tempo aí taxiando. E mesmo aí, os portões são imensos. E aí E aí E aí E aí E aí